Olá, manitos! Como estão? Eu falo espanhol, mas sou brasileiro. Ei, manito! Como você está? Olá, mano! Tudo bem? Me chamo Rian. Como? Perdão? Rian. E você? Ah, bem. Perfeito. E você, mano? Tomas. Tomas turbando. Tomas turbando? Como? Como? Tomas turbando? Mais ou menos. Pelo que eu estou vendo, rapaziada, são crianças argentinas, né? Amigos aqui, jogando juntos, tá ligado? Parado no Guaia! É isso aí. Eita! Baila! Baila! CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorriso. Malta Medusa, com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos 8 mil reais. O Macaca 47 Vulka da The Last Dance, avaliado em 1.500 reais. Mais duas butterflies, cada uma valendo em média 6 mil reais. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. O meu time tem um sem foto, uma conta que acabou de ser criada. No outro time não tem nenhum. Então assim, pode ser um time um pouco mais experiente. Talvez... Mano, o cara está... Ah tá, pensei que estava me varando. Que susto, velho. Enfim, vamos começar aqui de TR. 20 segundos para começar. Eu não vou passar cal. Eu vou ficar na minha. Até para não ser reconhecido. Pelo menos não de início. Vamos ver se a rapaziada é comunicativa, se a rapaziada passa cal. Mas eu tenho certeza que um boludo vai ter. Mano, é certeza. Um respawn bom ali, aqueles dois para B. O resto nem tanto. Eu vou puxar uma peso entre 52 banks. O cara comprou o Digo no pistol já. O meio está marcando uma posição legal. Acho que não são nubes lá do outro lado não, rapaziada. Eu acredito que não são nubes. Matei. Não tem que nem ter visto. Eu ia tomar, mano. Bangar uma fundo para eles. Estou sem jump throw, cara. Banguei tudo errado, mano. Ah, como eu não matei. Outra vez estou tomando falopa. O que é falopa? Eu falei que ia ter boludo. Vocês não acreditaram. Vou forçar, mano. Vou forçar a jogar bem de boa. Os caras vão rushar. Vão achar aqui só porque estamos sem arma. Estamos fracos. Mas não estamos, não. Não puxou o B, velho. Toma. Mano, teoricamente não era para ter ninguém aqui na beta, tá ligado? Filha da mãe me varou. Filha da mãe. Pelo menos eu plantei. Eu vou comprar, velho. Como que vale essa cara cair em segunda ronda? É só boludo, mano. Forço. Por dois. Mano, eu caí numa lobby com cinco crianças argentinas. Com certeza me darão um TK até a ponta partida e o Manza está cheatado. Quer dizer, pode ser que esteja, pode ser que não, né? Eu curti essa smoke, mano. Para pular bunker era boa, mano. Ó, matei. Vou smoke a base. Smokei de qualquer jeito. Cara, jurei que seria uma bang, mano. Você precisa agir, mano. Você precisa me beitar, velho. Ah, mano. Olha a bomba. Olha a pedra. Olha a bombinha. Lester. Esse round, ele não ganha. Agora essa é a merda dessa scout. Ah, ele ganhou. Com a scout, ele não ganhava. Olá, manitos. Como estão? Eu falo espanhol, mas sou brasileiro. Ei, amanito. Como está? Olá, mano. Tudo bem? São argentinos, uruguaios, chilenos. Argentinos. Argentinos. Ah, sim. Argentinos. Tem um monte de Argentina aqui. Vem fazer muito barulho, meu mano. Manza, está aqui doidinho. Peguei aqui ainda. Eu sou ladrão, rapaz. Que desgraça. Misericórdia. Fundo, fundo, fundo. O Chester fundo. Não adianta falar. Os caras estão me ignorando. Vai morrer na faca ainda se deixar. Oh, shit. Rushe B. Tecneine colete Rushe B. Devo pegar uma de... Amigo, como te chamas? Me chamas Rian. Como, perdão? Rian. Como, perdão? Rian. Rian. Ah, bem. Perfeito. E você, manito. Tomas. Tomas turbando. Tomas turbando? Como? Tomas turbando? Mais ou menos. Mais ou menos. O argentino pinheteiro do cara. Puta que pariu. Quase que eu pinei ainda desse mano. Meg. Meg é melhor jogar de... Não. Ai, que gato. Eu vou comprar um coletinho. Caraca, o cara me deu uma cara, velho. Firmeza, mano. Que boludo, mano. Sensacional, velho. Que boludo sensacional. Nossa. Não vamos morrer. Opa. Que filha da... Caraca, mano. Eu tô falando que esses caras estão rushando. Muito rápido. O cara tava no meio do bagulho já, tio. Se eu tomar uma H aqui, já era pra mim, mano. Sem jump throw? Dá nisso. Eu jogo na Gamers Club. Não tem como. Vou jogar aqui. Eu tento ganhar no tap. Porque eu tô com 10 de vida, mano. Só no tap mesmo. Eu que não vou dropar. Tapa com vontade ou tapa com carinho? Um só, mano. Boa. É na calma, rapaziada. É na calma no tap. Fazer o que, rapaziada? Eu vou tentar passar a varanda, mano. Passar a varanda é bem legalzinho. Placa na mão. Movimentação de togs. Mas a bala também. Vai ter o que eu deveria. Deixa o cara dar base comigo, mano. Nossa, ainda roubou uma kill, velho. Vou com o time aqui pelo fundo. Mais um ponto. Boa, boa, rapaziada. Esse jogo é nosso, mano. Smokei base. Banguei. Aí a gente passa. Passa tranquilo. Ó, tem um aí, mano, que é perigoso, tá ligado? Sai daí, tio. Deixa pra mim essa daqui. Não, 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 não. Deixa eu voltar. Cadê o bebê? Mano, o cara não tava aqui? Não, 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 não. É a varanda, velho. Ponteu da mãe, mano. Falei. Pelo que eu tô vendo, rapaziada, são crianças argentinas, né, amigos aqui, jogando juntos, tá ligado? De boa. Agora ele tá chamando a gente de horríveis. Não sei se ele tá falando de nós. do time dele, né? Vai saber. Eu não tô sem jump troll, tô fazendo umas bangues. Mano, tô dando nada a ver aqui, velho. Acho que ninguém passou pro bunker, não. Não precisava dessa flash agora não, amigão. É um cara bom, Mano. Boa. Não fiz nada esse round. Que música é essa, rapazão? Fiz uma música nacional aqui pra ele da hora. Manito. Mano, eu vou te ensinar uma música brasileira, ok? Vai, vai, vai. Conheces Matue? Paso Bic? Ponoar. Minha Bic? Que buar. Não? Não, 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 não. Não, não, não. Paso Bic? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí que conhecemos. Caraca. Parado no baila. Ah, cala essa boca. Caraca, mano. Vi aqui um pouco Coca-Cola. Não, não vou te perder. Não vou te perdoar, mano. Pô, esse mano deve ser base ainda também, velho. Olha isso aí, Brasileiro. Não entendo o que você tá falando, não, paisão. Perdão, é que meu Brasileiro não é bom. Eu... Me pode dizer como se você me gostasse de um BR? Um Brasileiro, perdão? Eu não entendi esse final. Não entendi foi nada. Vai, vai na frente, Coca. Vai na frente que você vai me beitar. Vou pegar minhas skills, né? Ah, ia pegar faquinha, Coca. Cocaína. Vagabundo. Como se diz? Te quero em inglês. Em inglês, em Brasileiro, perdão. Quero você. Quero você. E... Me gustas? Eu gosto. Esses caras são engraçados, mano. Sério. Mas o meu time joga muito, mano. Esses boludos jogam muito. Sem caô. Esses boludos são muito bons. Começamos a tomar. Essa modotope não é minha. Ah, talvez os caras vão ver, mano. Tem pro fundo. Plantou B. O Conca mata. Pode anotar que ele mata. Vou até cegar ele aqui um pouquinho. Ver que não, mano. É louco, mano. Esquece, mano. Mano, eu sou um youtuber brasileiro. Eu também sou um youtuber. Como? Eu também sou um youtuber. Eu também. Matias. Procero 4 ganha. Mano, esse round aqui é round pra ganhar, hein. Tô com medo de tomar de lado aqui, velho. Tô com medo de tomar de lado. Tô com medo de tomar a manhã para lá. Me dá para baixo. E se o ultimo escutei para cá, velho. Tira cara. Se conviver em meu canal, mano. Escríbelo, escríbelo Lama se cachorron 337 A ver se o escarbon passa a parar Eita, pregola, oh mazer Mano, esse outro Manito, você é muito famoso Massageia hein meu ego Um de vida, eles não vão conseguir plantar Ah, não planta nem a pau Bora f*** Filha da p*** Um de vida Oh, esta ronda só pode deserter ego Será que conseguimos Ganhar este desafio Sim, sim, ganamos Só pode deserter ego Só pode deserter ego Não tem nada no fundo Mas não fazendo barulho E eu vou pegar a costa E pode Faca Vamos todas ver Mano, o cara tava mirando aqui Bem preciso Toma Pô, os caras estão usando tudo que é arma Mano Ah, essa vai ser a minha melhor Ficarice Não vai defusar Não vai defusar Não vai defusar Não vai defusar Não, estão trolhando Estão trolhando, estão trolhando Só pode deserter ego Só deserter ego Por que se mata Por que se mata? Faca mid Mano, mano Cara, me diverti, cara Diverti, diverti Peguei uma rapaziada engraçada Peguei uma rapaziada legal Os caras são gente boa pra caramba Ah, deixa um like aí pra mais episódios É que eu tô gravando esse vídeo 3 da manhã de um domingo Então é provável que pegue mesmo mais boludo mesmo Mas assim, a partida ficou pica A partida ficou legal Então se você curtiu deixa um like e se inscreva Só lembrando aqui no canal Caixa 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade Relacionado da CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva aí Ative o sininho Passa aqui todos os dias às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Vou ficando pra aqui até o próximo dia no canal Caixa 1337 Falou! E aí E aí E aí E aí E aí